meu primo não tem que inventar preguiçoso do jeito que é mano ele começou a dar uma tosada no cachorro né fenômeno na época não tirou deixou só o topete cheguei chama aí o leãozinho leãozinho de jacarepaguá galera lançamento lançamento a xuxi ainda para destacar aquela xuxinha de dinheiro e era ligado né catarina não precisa catarrina 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 ela vai de carinho aqui embaixo do queijo bonita porque tá bem paradinho e ela tá cheirosa ela seu cheiro de xampu né não dei banho né também né cheirozinho em xampu na máquina de cortar cabelo maneiro tá mais tratado que muito vagabundo na pista aí velho muito cracudo na pista não bota quando a gente for embora não bota agora não tá aí vai cheio de poeira aí eu mostrado aí o que é que ele fez ela não casinha própria tá aqui tem vagabundo que mora na rua mano cachorro tem casa própria lá velho é louco é que eu vou mostrar ele e filhão e aí tá pagando nós não tá tudo que tá pagando nós não Tchau.